O que é o Banco do Brasil? Já temos diversos alunos que fizeram a prova, que nos trouxeram as primeiras informações. A gente abriu caixinha de perguntas que já tiveram mais de mil respostas. Então a gente vai ter essas nossas primeiras percepções juntos para falar um pouco sobre essa prova. Nosso time todo de professores vai estar junto aqui com a gente. Vai falar um pouco dessas primeiras impressões sobre o tema de redação. Muito importante, né? Os temas de redação. Enfim, hoje essa live vai se estender, mas eu tenho certeza que vai te acalmar um pouco o coração. A gente vai conversar junto sobre bastante coisa importante, né? Uma coisa que é fundamental é que a gente não tem acesso à prova, tá? Então a gente está se municiando com as informações que os nossos alunos estão nos passando. O Gui nos falou que a gente tem a caixinha de perguntas ali. Cada prof abriu a sua. E a gente está olhando também muitos comentários aqui do nosso chat. Por isso é importante que quanto mais gente participar, mais fiel vai ser o retrato da prova. Encaminha essa live aí para alguém que tu saiba que fez a prova, nos grupos que tu tem aí do Banco do Brasil, porque a gente consegue chegar aí para mais gente. Hoje eu deixo eu fazer já um pedido que eu pedi antes num grupo lá e ainda ninguém respondeu. Eu estou curioso para saber qual questão caiu de código de defesa do consumidor, se foi uma só, se foram duas e sobre o que que tratava. Se puder responder aqui no chat quem fez a prova, qual questão de CDC da minha matéria que caiu, que eu estou curiosão e ainda não consegui descobrir qual foi. Vamos colocar para compartilhar essa bancada de forma virtual aqui com a gente, Betinho. A nossa dupla de professores, o professor Brian, que deu um show na parte de vendas e negociação, e o professor Edgar Abreu, que deu matemática financeira, deu vendas e conhecimento bancário, atualidade e ainda de lambuja acertou o tema da redação. Sejam muito bem-vindos, dupla. Vocês nos ouvem? Acho que está com um delay. Estou ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Boa noite, galera. Estão na tela já. A gente ouve vocês também. Por uma questão de idade, começa aí, Edgar. O que você está achando de tudo isso que está acontecendo? Eu acho que faz sentido mesmo começar pelos mais novos, né? Então fala, galera. Então, assim, acho que essa live é bem importante, como o Gil fala, né? Para acalmar os coraçõezinhos, né? As pessoas ficam muito ansiosas, pós-prova, e às vezes você sai com um sentimento que você fez uma prova ruim, aí você começa a ver que um monte de gente também teve dificuldades, aí você vê que, puxa, não estou tão ruim assim. Pode ser que realmente eu acabo me encontrando aqui, né? Então acho que vai ser bem bacana o nosso bate-papo aí de hoje. Estou ansioso aí para falar um pouquinho das minhas percepções, como vocês falaram muito bem. Abri a caixinha, escutei um monte de coisa. Acho que a galera detonou mais uma vez para variar. Acho que a gente vai pegar as vagas, as principais vagas. As primeiras sempre a gente pega, né? Mas acho que a gente vai pegar o maior número de aprovados mais uma vez aí. Show de bola. Fala, Brian, já diretamente do Rio de Janeiro, já de volta, né? Terminamos o pré-prova em Salvador, já está no Rio de Janeiro. O que você está achando desse momento inicial aí? Bem, irmão, já de volta aqui em casa, né? Vocês ainda fizeram o favor de me trazer até a porta, né? O que que achou? A gente teve uma conexão na casa do Brian, praticamente. Foi maneiro. E assim, já conversando com os alunos... Gui, um aluno me falou que teve uma questão de contrato de adesão, cara. Que você bateu bem na tecla ontem lá do pré-prova. Então já me falaram assim, até falaram. Depois eu vou te mandar o Instagram do menino. Ele falou como que ele fazia para pagar cerveja para ti. Vou querer, vou estar aceitando. Ele colocou isso na caixinha de perguntas também. É mesmo? Ô, Brian, eu estava... Desculpa te cortar, mas eu estava vendo aqui os comentários. Eu fiquei muito feliz porque acabou de um comentar assim, ó. Na minha prova, prova B, caiu o contrato de adesão e... Contrato de adesão e venda casada. Os dois temas que eu mais bati ontem no pré-prova, que eu falei pra caramba, caiu exatamente isso. Muito massa. Muito massa. Show de bola. Além dessa dupla, vai entrar com a gente o professor Márcio Runic online. E talvez, talvez não, presencialmente o Zamba vem aqui conosco. Já estamos aí com quase mil pessoas. Reza a lenda que, naturalmente, o Zamba deu a prova de novo, né? É, eu acho que assim, no que a gente está vendo no chat aqui, não está incomparável. O Zambelli está, mais uma vez, eu acho que ele vai sofrer uma investigação aí... É, colocaram que o Zambelli vai ser preso. Porque, enfim, o Zambelli mandou muito bem, mandou muito bem na parte dele. E aí, agora, Márcio Runic, tu nos ouve por aí, meu ilustre? Eu ouvo, sim. Opa, coisa linda. O microfonezinho aqui. Bastante gente falando que a parte tão temida de informática não estava, um bicho de sete cabeças, né? Viu? A gente assusta eles lá, assustamos eles ontem, mas foi uma prova razoável. Só que assim, a gente tem, pelo menos eu tenho uma percepção muito clara de que a gente teve provas... A gente teve prova A, B e C. Rio Grande do Sul foi a prova A, médio, pelo que eu entendi. A prova B do Sudeste foi a mais difícil, por enquanto. E a prova C é a prova do Nordeste. Centro-Oeste e Norte, eu não sei ainda. Mas a prova do Nordeste foi muito tranquila. Muito tranquila. É onde... A gente foi pra lá, né? Pra facilitar a vida deles, né? Show de bola. Amanhã, previsão, só pra deixar a turmunda na mesma tecla. Não saiu ainda, a gente não teve acesso à prova, tá? A César do Rio não permite isso. No concurso do Banrisul também não permitiu, a gente não tem acesso à prova, então a gente não conseguiu ver as questões. Mas o gabarito oficial, com acesso à prova também, é amanhã, tá previsto pras 10 da manhã. Então a gente vai estar ligado pra... Inclusive na nossa live de meio-dia já, nossa live tradicional de segunda-feira, e meio-dia, a gente já falar sobre as questões, já falar sobre a prova, retomar esse assunto de novo, daí com as questões na mão. Eu só tenho duas considerações paroquiais antes de passar de novo a palavra pra Edgar, que a primeira é a seguinte, o Márcio falou sobre uma prova estar aparentemente mais fácil do que a outra. Isso não tem importância nenhuma pro concurso, porque ninguém concorre com alguém de outra região. Então se eu e o Gui fizemos a prova na mesma região e era a prova mais difícil do Brasil, a gente tá concorrendo na nossa máquina, na nossa micro, então não faz diferença se tava mais difícil ou se não tava mais difícil em relação à prova A, B, C ou D. Então desencana disso, porque se tava difícil pra ti, tava difícil pra todo mundo que tu também estava concorrendo. A segunda informação que eu acho importante, antes de passar a palavra não mais pro Ed agora, pra Luana depois, porque é importante vocês entenderem o nosso objetivo aqui, né? A gente tá com um objetivo muito claro. Todos nós aqui, o Brian é servidor do Banco do Brasil, o Edgar foi concursado do Banrisul, o Márcio trabalha no Banrisul, o Gui também trabalhou em banco, todo mundo fez concurso de banco. Então a gente sabe o que acontece depois da prova, a gente sabe que essa ansiedade... O Gil tá negativado no Banco do Brasil? O Gil tá negativado no banco, então a gente tem essa relação com o banco. Então a gente sabe essa ansiedade que passa. E só pra explicar pra vocês o que que tá fixado no link, que tá no chat fixado aqui, porque quem não participou do pré-prova ontem talvez não entenda, né? Tá fixado aqui no link o que a gente criou chamado GG Play Bancos. Então ao longo dessa live a gente vai falar mais sobre isso. O Ed depois quando for falar de novo ele pode falar mais, porque ele tem mais propriedade pra falar sobre bancos. Mas nós temos uma modalidade de assinatura do GG Concurso que tu paga apenas uma vez e tem acesso a vários cursos. E a gente fez isso pra carreiras bancárias, só que a gente resolveu fazer um incremento. O cara vai pagar apenas uma vez, vai ter acesso a todos os cursos de banco, inclusive Banrisul, Banco do Brasil que a gente já teve, BNB, Bacen, Caixa, que são os próximos concursos aí ao longo desse ano. E além disso vai ter acesso a certificações financeiras, CPA10, CPA20, CEA e Ancora. Só uma dessas certificações custa R$ 1.500. A soma de todos esses produtos custa R$ 7.200. A gente tá fazendo um pré-lançamento hoje e só tem a possibilidade de se matricular nisso aqui hoje. Amanhã não vai ter... E só quem tá aqui, porque não tá no nosso site a venda, né? Porque é uma pré-venda, então só quem tá aqui nesse link aqui. Tá custando aproximadamente R$ 1.100,00, esses GG Play Bancos. Então a única forma de tu te matricular é com esse link que tá no chat aqui. Não tá no nosso site, não tá em nenhum outro lugar, não tem a descrição no Instagram. É só pra quem tá aqui na live, pra valorizar quem fez essa prova e já precisa continuar estudando. Porque, Lu, desculpa não te passar a palavra agora, mas só pro Ed completar isso, a gente tem uma fila de bancos pra sair, uma fila de concursos de banco pra sair. E não é uma questão de vai sair esse mês, vai sair mês que vem. Desde que a Caixa existe, com exceção do período do regime militar, todas as contratações da Caixa foram por meio de concurso público. Assim como qualquer outro órgão. Então, desde a Constituição de 88, um órgão público pra fazer uma contratação de alguém precisa ser pro concurso público. Se vai ser amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ou em dezembro, ou em janeiro, não importa. Vai ter uma hora dessas com o curso, né, Ed? Exato, exato. Tão me ouvindo bem, hein, meninos? Sim, sim. É isso mesmo, né? A gente viu aqui que a quantidade de conteúdo que a gente estudou ao longo desse curso, mais 170 encontros que a gente teve toda a disciplina, é muito difícil estudar com edital, né? Então a gente tem cada vez mais preparando toda a galera pra estudar fora, estudar com o tempo, né? Ali, por exemplo, no pré-prova, a gente fala em meia hora, 40 minutos, algo que a gente viu 8, 9, 10, 11 encontros, né? E nos encontros fica muito tranquilo, né? A gente viu, por exemplo, que a prova aprofundou alguns temas, alguns temas específicos, todos eles foram abordados ao longo do curso, só que pra ver, precisa de antecedência. E essa é a ideia do GG Play Banco, né? E vai dar essa antecedência? Vai sair concurso da Caixa? Vai. Em algum momento vai resolver esse trâmite dessa briga da Caixa Federal com a Comissão dos Aprovados de 2014, isso tá na Justiça? Vai resolver. Eu espero que resolva o mais breve possível. Mas o que eu sei é que os nossos alunos, quando sair o edital, eles vão estar prontos já, porque indiferente do concorrente que vai estar lá remando sempre essa história, né? Então o GG Play Banco tem Caixa, tem Banco do Brasil pro cara continuar estudando, porque vai ter de novo. teve agora dois anos, vai ter de novo. Tem Banrisul, tem Banco Central, tem BNB, e gente, não tem, mas é uma coisa a gente pensar o Bampará, viu? Tá tendo muito rumorzinho de gente querendo fazer o Bampará, vai sair o edital também. Excelente. E o único que tem certificações financeiras, né? Exato. E é justamente por isso, né, Ed, o pessoal tá perguntando aqui no chat, quem tem o GG Play tem 70% de desconto nesse curso, porque as certificações financeiras não são dentro da plataforma do GG. É uma parceria que a gente fez com um curso que é teu, né? Que é o curso Edgar Abreu. Então quem é GG Play tem acesso a todos os cursos de concurso de banco, mas não tem acesso às certificações, porque não é dentro da plataforma do GG. Gente, se tu é GG Play e quer fazer a matrícula no GG Play Bancos e ter acesso às certificações financeiras, tu vai pagar aproximadamente 400 reais, porque tu tem 70% de desconto. Tu só tem que estar logado no teu curso e clicar nesse link aí que tá na descrição. Antes de passar a palavra pro Luca, eu quero falar só duas coisas rapidinho. Primeiro que a parte de certificações tem gente que, quando eu entrei no Banco do Brasil, eu não entendia nada de certificações, não sabia o tamanho da importância de ter uma certificação pra crescer dentro do banco. Logo que eu entrei, a primeira coisa, quando eu fui ser entrevistado pela minha gerente, ela me perguntou, qual certificação tu tem? E eu, oi? Eu tenho do ensino médio. Serve? Daí ela, não, tu tem CPA 10, CPA 20? Eu falei, ah, não tenho dela. Tá, então CPA 10 tu já faz pra ontem e se tu quiser já faz direto a CPA 20, porque isso é muito importante aqui pra tu poder crescer dentro da carreira. Então, muita gente que já sabe disso, eu não sabia antes de entrar no banco, mas muita gente que já sabe disso, faz antes de entrar num banco ou então pra conseguir uma empregabilidade, um banco privado, porque ter uma certificação financeira no mercado financeiro não é nem de suma relevância, é fundamental, é fundamental. Então, pensando nisso, dentro do GG Play Banco, agora com parceria com o curso do ED, a gente também vai ter essas possibilidades de curso pra CPA 10, CPA 20, Ancora, C, pra tu já chegar pronto ou se tu já está trabalhando em um banco privado, tu crescer, ou então pra conseguir um emprego em um banco privado. Excelente. Mas agora pra passar a palavra pra Lu, Lu, antes de tu começar a falar, eu queria pedir pro pessoal que está no chat, porque eu já ouvi isso muito agora no Instagram pós-prova, quem viu o pré-prova da Lu ou quem viu as aulas, comenta aqui pra nós, redação 70+, porque eu tenho uma certeza que do jeito que a Lu apresentou ontem a proposta de redação, que garantia que o pessoal iria fazer mais 70 pontos, com aquela forma que ela trouxe, eu tenho certeza que teve uma galera que vai fazer mais 70 pontos só daquele modelo, independentemente se tinha argumentos pra falar sobre os temas que foram propostos. Então, quem fez o que a Lu propôs na redação, comenta aqui no chat pra nós, Lu 70+, pra dar esse carinho pra ela. Pode colocar também o tópico, né, qual foi o tema da tua redação, porque agora apareceu mais uma aqui, a escassez do cheque, que não tinha aparecido ainda. Ah, foram cinco temas, né, acho que era o quinto tema. É o pique e a escassez do cheque, mais um tema que apareceu aqui no chat. Lu, seja muito bem-vindo, então, à nossa live, agora a gente passa a palavra de vez. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, tudo certo. Sim, gurias, que saudade, gurias. A gente não se aguenta mais. Não, por favor, assim, ó, eu falei pros gurias, o povo, menos três anos de vida, esse pré-prova, né, em termos de intensidade, de entrega, acho que vocês vão concordar comigo, tô com o meu coração, assim, ó, em paz, quando a gente consegue entregar a prova pro aluno, quando a gente consegue fazer um bom trabalho, quando a gente se esforça naquilo que a gente faz, e eu falo enquanto professor, e tenho certeza enquanto aluno também, a gente olha pra trás e vê que, poxa, valeu a pena. Eu tenho alguns pontos pra falar com vocês, a gente vai falar, a gente pode falar sobre redação, sobre o tema, particularmente, mas é legal também entender um pouco dessa prova, né, como ela vem se apresentando, a gente teve em 2021 uma prova com três temas, nós temos mais frases temáticas agora, mais propostas de redação, mas embora sejam mais propostas de redação, a gente tem uma linha norte, todos os temas são temas problematizadores, tá vendo? E são temas problematizadores, que direta ou indiretamente falam sobre esse cenário bancário, e falam sobre o cenário bancário, e falam sobre a gente, porque é aquilo que a gente vive diariamente, né, direta ou indiretamente. Eu acabei de ver no chat aqui, um aluno colocou assim, no chat, ó o Lucas aí, um aluno colocou assim, ó, Profiluana, olha aí o Banco do Brasil mandando a gente falar sobre a inclusão dos deficientes, sendo que lá na prova eu tive que subir uma porrada de escada. Gente, socorro! Isso é argumento, olha como o argumento brota da vida, né? É uma forma de mostrar que uma das dificuldades da acessibilidade, uma das dificuldades de inserir, de possibilitar acesso aos deficientes, é a dificuldade estrutural, por exemplo, né, de infraestrutura. Então, assim, quero deixar claro alguns pontos, acho que é importante abordar alguns pontos. Primeiro, abordagem crítica, problematizadora, eu digo isso, Gui, porque aquelas perguntas que a gente vem construindo, aquela redação, aquele corpo de texto que a gente vem construindo na aula, entra nisso, aquelas perguntas críticas, por que isso acontece? Como isso acontece? Qual é o público vitimizado? Claro. Quais são os prejuízos que esse público sofre? Está me ouvindo? Sim, sim, perfeito. Quais são os prejuízos que esse público sofre? Todas aquelas perguntas, gatilho que a gente trabalhou nas aulas, elas eram início, assim, para alguns processos argumentativos. Ouvi muito o seguinte comentário dos alunos, temas fáceis, né, Luana? Adorei! Eu tenho que trazer para o nível da consciência isso. Olha, eu arrisco dizer que não são temas fáceis. Falar sobre inclusão do deficiente não é fácil, né? Falar sobre, falar sobre, deixa eu pegar as frases temáticas aqui, que a gente nem tem todas, né, estão aparecendo ainda. Falar sobre fake news não é fácil. Falar sobre desbancarização, que é um termo tão específico, também não é fácil. A questão é, a gente está comparado. E aí a gente reforça o quanto esse, o quanto a bagagem estrutural de texto, o quanto a perspectiva de não importa o tema, ela significa. A gente acertou muitos temas, o profe Edgar foi certeiro, o profe Tati também acertou em termos de educação financeira. certamente outros professores, ao decorrer das suas aulas, acertaram, mas a minha perspectiva para a galera sempre foi. Povô, não interessa o tema. Quem tem estrutura, quem sabe usar os textos motivadores, consegue caminhar com suas pernas. Estou perguntando para o povo, qual é que era o texto motivador? Ele ajudou ou não? Ajudou, Luana! Disseram que os textos motivadores traziam quais eram os públicos que sofriam com o problema ali em cheque, em questão, onde isso acontecia, quais eram as consequências disso. Então, vários processos argumentativos eram suscitados dos textos motivadores. E o nosso povo estava preparado para encontrar isso, né? Uma coisa que eu disse no pré-prova, ontem, ontem, estou perdida na vida, povo, ontem não, foi ontem? Gente, parece que passou um mês. Foi ontem. Faz uma semana, mas foi ontem. Socorro! O que eu disse no pré-prova foi quem não sabe o que procura, não encontra. Nossa galera aqui do GG sabia o que procurar no texto motivador e encontrou, então, muito processo argumentativo. E mais, hein? Mais, hein? O povo avisado, dentro da prova de língua portuguesa, algumas provas também falavam sobre o tema da redação. Então, por exemplo, o tema sobre fake news, o fato da internet ser um cenário de informação ou de desinformação, o texto da língua portuguesa, o texto da prova de português, falava sobre justamente essa bondagem. Então, mais um processo argumentativo acontecendo ali, né? Gente, estou faceira. Vou dormir em paz mais uma vez. Que legal, que demais. Certo que a gente vai ter uma galera em 70 a mais. Que demais, muito legal. Lu, o chat, a hora que eu pedi, tu não viu o que tu estava falando, mas ele enlouqueceu e eles colocaram 70 a mais, 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 muito mais. Então, putz, uma galera que chegou a bugar o chat, tanta resposta, que foram super bem na redação, garantiram seus 70 pontos. Muito massa. E olha só que legal. Eu estava ontem naquela salinha de apoio lá, Ed, e aí eu e a Tati estava conversando e tu estava falando alto no microfone e aí uma hora no pré-prova tu falou assim, ah, não sei o que, blá, 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 shadow banking e não sei o que, blá, blá, blá. E a Tati, o que é isso, shadow banking? Daí a gente começou a conversar sobre isso e agora um monte de aluno dizendo que tinha uma questão exatamente sobre isso. Como é que foi? Tu está recebendo esse feedback? Como é que está sendo aí? Muito bacana. Eu estou assim, um monte de coisas que a gente comentou, né? Nós falando de shadow banking, eu falei de blockchain, caiu a questão, eu falei da questão de PIX, caiu. Puta, conhecimentos bancários, a gente falou do CMN, eu dou um diquinha que eu criei para eles que é o COPZ, os caras mataram a questão COPZ. Então foi muito bacana mesmo, né? De maneira geral, várias questões. A tristeza, mas é uma coisa que já vem comum de todas as provas que a César Grego vem fazendo, né? Essas últimas provas, desde o Banco do Brasil I, quem faz a prova de conhecimentos bancários é um economista. Ele nunca trabalhou em banco, se trabalhou, ele trabalha no setor de economia. Então ele faz uma prova que ela puxa muito para o tema de economia, que não é muito o dia a dia do profissional na outra ponta, né? A brincadeira é que essa prova era muito mais voltada para o cara que vai trabalhar na área de câmbio do banco, porque dependendo da prova, teve prova que caiu quatro questões de câmbio. Eu não gosto disso, porque o edital é desse tamanho, ele tem muito assunto. Tem que ser uma prova mais equilibrada, ele tem que botar uma questão do assunto A, do B, do C, do D, então acaba concentrando muito alguns assuntos, né? Mas tudo foi dado em aula da maneira geral pelo que a galera me mandou. Claro, amanhã a gente vai pegar a prova, vamos ver cada uma, ver se tem recurso, podem ficar tranquilos, a gente entra também, né? E, enfim, vamos discutir cada uma das provas, mas aquele disclaimer que você falou hoje é muito bom, né? Não fiquem preocupados, quem pegou prova difícil concorreu com quem pegou prova difícil, outros pegaram provas mais fáceis, é normal, tá? Mas, claro, onde a prova é mais fácil, a média também fica mais alta, então também não adianta comemorar tanto, né? Mas, de maneira geral, foi muito bacana, foi dentro do que a gente esperava, várias questões dadas no pré-prova e praticamente todas dadas em aula, né? Pelo que a galera me mandou até agora, claro que analisando deve ser muitas questões, são muitas provas, né? Exato. Talvez a gente... A gente abriu essa caixinha de perguntas e muita gente falou que tu desenhou a prova aqui, o que tá aparecendo no top one aqui, tá tu e o Zambelli cabeça a cabeça aqui como desenhando... O Lucas também tá perto das cabeças aqui. Mas, assim, todo mundo teve... Eu postei um stories do Brian lá e uma galera começou a comentar hoje no stories que eu postei ontem daquele teu fluxograma de vendas lá, Brian, que é o que tava no nosso... No Insta do GG e todo mundo dizendo. Foi exatamente nesse momento que tiraram a foto que o Brian tava dando aula que caiu uma questão sobre esse fluxograma de vendas. Então, a gente tá em 1.400 pessoas agora e como eu falei no início da live, é importante que a gente consiga pra ter o retrato mais fiel dessa prova que tenha a maior quantidade de gente possível. Então, aproveita que tu tá aí no chat, encaminha essa live pra alguém que tu saiba que tenha visto, feito a prova, pra gente poder conversar com mais gente possível. Seja muito bem-vindo à nossa live de comentários da prova, Zamba. E aí, galera? Que legal. Feliz de estar aqui de novo. Mais uma prova da César Rio aí, né? Vamos falar sobre a prova de português ou vamos falar sobre a vida? O que eu tenho que fazer? Primeiro português. Depois do que tu fez ontem no pré-prova, tu pode fazer o que tu quiser. Ah, então é isso aí. Muito feliz do resultado da prova aqui, né? Tô vendo a galera comentar, abrir uma caixa lá no meu Insta também. Galera, mais uma vez acertei toda a prova. E sem modéstia agora, Zamba. Sem modéstia. Eu não quero ter modéstia agora. Não precisa mais de modéstia. Deu de modéstia. Eu tô acertando toda a prova. É, foda-se. Não precisa mais disso. Já tá em outro nível. Fica chato. Quer que eu fale? Não, deixa. Eu liguei pra mãe, pra mãe falar pra mim. Que legal. Mostra ela aqui. Que bom, filho. Mas assim, a prova da Sesgran Rio, eu acho que ela sempre faz um português clássico, assim, né? E a gente... E eu fiz um estudo da... Tô fazendo um estudo da Sesgran Rio nos últimos 10 anos, acompanhando todas as mudanças da banca. E fico feliz que o português tenha sido um grande aliado. O português tem todas as provas, né? Não tem porquê a gente ir mal em português. Não tem porquê a gente fazer do português uma matéria complicada se ele é a prova de... Ele é a matéria que tá em todas as provas. Então, que bom. Também acho que sempre faz parte dos alunos poderem ouvir também, né? Assim, entender o que eu quero dizer pra conseguir aplicar essas coisas todas na prova. E claro que a gente precisa da prova, né? A gente vai conseguir fazer um comentário mais forte, um comentário mais... Um retrato mais fiel, né? Um retrato fiel dessa prova com a prova na mão. Mas assim, feliz com os resultados, com os comentários que eu tenho recebido que a prova de português foi um grande aliado dos concurseiros nesse momento. É claro que também a gente fica vendo assim, ah, mas o cara é muito cruel com o concurseiro, né? Porque ele tem que saber português, ao mesmo tempo tem que saber bancários, daqui a pouco ele tem que saber informática, daqui a pouco ele tem que fazer uma redação, ele tem a matemática e tem toda... todo mundo ali, né? Então é claro que a gente vai ter algumas facilidades em algumas matérias, em outras não, mas esse é o jogo da brincadeira, assim, né? Então... E olha só, temos mais uma estrela aí, e isso é legal desse nosso time de professores aqui, né? Porque a gente falou assim, a gente vai fazer a correção da prova, os comentários da prova, se vocês tiverem disponibilidade, depois de ter passado três dias dando aula, se vocês tiverem disponibilidade de entrar, meu, tá todo mundo aqui. Isso que é o grande diferencial. Então, hello, my friend, Lucas! Deu show, hein? Como é que tá, meu irmão? Que inglês fodido, hein, Gil? Hello, how are you? Você tá me ouvindo? Ah, Lime é very good. I'm fine. I like it. Gente, eu falei pra eles que se eu passasse uma semana com eles, isso é todo mundo bilíngue, viu? Então todo mundo lá no escritório só ia falar inglês. Eu acredito, né, Lucas, que tu realmente operou milagre na prova, pessoas que nunca tinham falado, nunca tinham assistido nenhuma aula de inglês, acertaram questões de inglês, porque é só milagre pra fazer o Gil e o Gui aprender a falar inglês. Esse nem o Lucas consegue. Sorry, Lucas, for my friend, Edgar. For my friend. É que eu não sei que eu perro. É, não tem jeito mesmo. Só pra descontrair, só pra descontrair, Lucas, a gente ficou tanto tempo junto, eu esqueci de contar essa. Na Tailândia, ele andando de tuk-tuk, e aí o cara começou a correr muito, olha o que ele falou pro cara. debreia, debreia é tipo frear, né, uma expressão do... Eu falei, break my galo, break my galo. Break my galo. Break my galo. Break my chicken. E o cara de tuk-tuk frear. Break my galo. Break my galo. Gente, mas eu fiquei sabendo, na verdade, que o Gui fez um, como é que é, de férias com o Gui lá em New York, e contou dizendo que ia dar o pré-prova por mim. Quase que eu falei, não, Gui, deixa eu dar o pré-prova pros meninos. Que demais. Eu queria dar aula de inglês por mim. O Ed perguntando como é que era Lucas em inglês ontem. Como é que foi isso? E o melhor... É que ele perguntou como é que era Lucas em inglês, daí ele, ah, já sei, é mister. Mister Lucas. O pior é que o Ed não tá de tudo errado, tá, gente? Porque realmente o professor é mister. A gente não fala teacher, né? Tipo, hey, teacher. É uma coisa muito brasileira isso. A gente fala mister e o nome da pessoa. Então você não tá 100% errado não, do Ed. Tu partiu. Ô, Lucas, olha só, agora falar uma coisa séria aqui. Eu tô com a caixinha de perguntas abertas que a gente colocou pros alunos falarem um pouco sobre a prova, sobre a primeira percepção da prova, né? E, assim, quando um ou outro fala, ah, tava inglês, inglês tava difícil, tá, enfim, a gente não leva muito em consideração porque é individual, a pessoa pode não ter tanta proficiência na língua, enfim. mas foi meio unânime, assim, duas matérias até agora pelo, por essa mostragem, assim, sei lá, deve ter uns mil comentários aqui, por essa mostragem, proporcionalmente, as que mais estão dizendo que foi difícil é matemática financeira e matemática em geral, diz que pesaram bastante a mão, diz que pesaram bastante a mão, todos, muitos alunos falaram isso de novo, na prova do Banrisul da SESG no Rio também, já tinha acontecido esse comentário da matemática financeira, depois a gente foi corrigir quando a gente teve acesso à prova e realmente tava um nível bem pesado e agora, em inglês também, muitos comentários dizendo que a SESG no Rio parece que pesou um pouco a mão, a gente não teve acesso à prova ainda e tal, eu acredito que tu também já deva ter recebido comentários no teu Instagram, no teu WhatsApp pessoal sobre a prova, mas essa primeira percepção tua também, mesmo antes sem acesso à prova, né, essa nossa ideia de ansiedade que aluno, professor, tudo mais, também tu teve essa percepção de que a prova tava difícil, na parte de inglês? Eu acho, Gui, na verdade que é uma questão de qual foi a prova, porque eu tô respondendo aos comentários lá no Instagram e assim, primeiro que muitas coisas que a gente viu no pré-prova estavam na maioria das provas, né, então, por exemplo, caiu However, a gente trabalhou isso no pré-prova ontem, caiu It, como pronome relativo, estava lá no pré-prova ontem, caiu, além de However e de It, caiu Likely, que é uma descrição muito cobrada, indica a probabilidade, é um falso cognato, sem a aula, seria muito difícil que os alunos acertassem, a gente teve esse Like lá na prova, e aí o que eu recebi de comentário foi, ah, Lucas, mas na minha prova, especificamente, não caíram essas coisas, porque são tipos de provas diferentes, então, eu senti, na verdade, um pesar de mão em determinada prova, entende? Foi uma prova pelo que eu estou mapeando, claro que a gente não tem acesso ao caderno, tá, gente? Não sei se está claro para todo mundo, mas que às vezes os alunos não têm as noções, a gente não tem acesso aos cadernos agora, então, realmente, é um pós-prova, muito das nossas experiências, das nossas expectativas, do que a gente escuta de vocês. Então, eu acredito que teve uma prova, na verdade, que teve uma pesada de mão, que foi mais interpretativa, mas, de toda forma, igual eu estava comentando com os alunos, a gente estudou interpretação e inferência também, inclusive, a gente fez uma questão dessa no pré-prova. Então, há estratégias que a gente consegue usar de eliminação de distratores que servem para interpretação e inferência. Agora, a maior parte dos comentários que eu tenho recebido foi que, cara, pelo menos duas ou três provas ali, para quem assistiu, duas ou três questões, perdão, para quem assistiu o pré-prova estavam dadas, então, a galera tem aí duas ou três questões da maioria dos tipos de prova e as mesmas questões interpretativas, as estratégias, elas funcionam, né? Porque linguagem é isso, interpretação de texto e inferência, a gente não tem como cravar, que vai ser sempre uma palavra, uma expressão, mas aquilo que a gente consegue cravar, a gente cravou. Então, acho que quando a gente precisava fazer o gol na hora certa, a gente fez o gol ali decisivo, então, os alunos não vão zerar, a gente vai ter aí resultados muito positivos, estou recebendo muitos feedbacks bons, estou bem feliz. Na verdade, essas foram as minhas primeiras impressões em relação às diferentes provas, na verdade. Que demais, e a gente estava conversando sobre isso antes, um pouquinho antes de tu entrar, Lucas, que não importa, pelo fato do concurso ser regionalizado, que não importa se uma prova foi mais difícil do que outra, porque tu vai estar concorrendo com a galera que fez a mesma prova que tu, então não importa se a prova A, B ou C estava mais fácil ou mais difícil. Ô Lucas, está todo mundo perguntando o que é take root, tem 50 perguntas dessas? Por que estão perguntando tanto isso? Foi de uma prova específica esse take root, é uma expressão. Root é raiz, take é fixar. Então, eu não vi a prova, não sei qual é a questão, mas take root diz respeito a estabelecer-se, fixar-se de alguma forma, não sei se tinha algum distrator que fosse equivalente a isso, mas é isso que significa, tá? Pelo contexto, pelo que me falaram ali, claro que não me deram ali a transcrição da prova, mas o que me falaram era nesse sentido de enraizar-se, de fixar alguma coisa. Eu sabia essa, eu deixei pra te falar, mas eu sabia essa, mas preferia que tu falasse. Pra galera que androu depois... Sabe que você sabia o que? Porque você pode ter que dar essa pré-prova pra mim ontem, né? Sobre o pré-prova de ontem, inclusive, gente, que energia, hein? Que intensidade, a galera que assistiu, foi bom demais, cara, coisa boa. Tava lindo, tava lindo. Sensacional. Pra galera que entrou depois na live, nós estamos aí agora com 1.600 pessoas, quase 1.700 pessoas, a gente deixou fixado aqui no chat da live o link pra ter acesso ao GG Play Bancos. Esse curso vai ser lançado só em maio, mas a gente tá fazendo uma pré-venda pra galera que está junto conosco aqui na live e que esteve no pré-prova. Então, tu clica ali, tu pagando apenas uma vez, né? Tu tem acesso a todos os cursos de carreiras bancárias do GG e mais os cursos de certificação do Edgar. Então, lá na plataforma do Edgar, tu vai ter acesso a CPA10, CPA20, CEIA, ANCOR, tudo isso pagando apenas uma vez. Tá aproximadamente 1.100 reais o GG Play Bancos. Acaba hoje, à meia-noite, as inscrições. Então, tu vai pagar 1.000 reais e vai ter acesso a todos esses cursos. Tu pode parcelar no boleto, pode parcelar no cartão, só não pode comprar amanhã, porque daí não vai mais ter essa possibilidade. A gente tem, pela frente, inúmeros concursos de banco por vir. Tem Caixa, tem BNB, o Ed falou agora em Bampará, tem Banco Central, tudo isso. Qualquer concurso de banco que a gente venha a lançar no GG, além desses que já estão previstos, que é BNB, Caixa e Bacen, tu vai ter acesso a qualquer um deles pelo período de um ano. Então, o GG Play Bancos é uma modalidade de assinatura do GG Concurso que só estava disponível ontem e hoje. Quem não fizer essa assinatura ontem e hoje vai poder se matricular em maio, vai, mas o valor vai ser mais caro. Nesse link que o Gil falou aqui no chat, ele tem uma explicação também mais detalhada, se tiver alguma dúvida, sobre o que é o GG Play Bancos. Então, tem uma explicação ali também. Depois, se quiser dar uma olhada com calma, só cuidado que tem um cronômetro, porque hoje é meia-noite, encerra, e agora, pelo cronômetro, vai encerrar daqui a 3 horas a 57 minutos. Então, depois disso, a gente para de vender, vai voltar só depois em maio com um preço maior, porque agora é prevenda só para quem está aqui na live. Se tu abrir o site do GG, tu não vai encontrar o G Play Bancos, porque é uma prevenda, uma condição diferente para quem fez o Banco do Brasil, para quem quer continuar estudando para banco, ou para quem, independentemente do resultado, não quer parar de estudar, quer entrar num concurso da Caixa, do Banco do Nordeste, enfim, o que for. Então, está aí no link, o chat está fixado aqui na tua direita. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ed, para te usar como gatilho e seguir a partir daí, tem muita gente que está assistindo a nossa live aí e provavelmente não foi tão bem assim na prova. O que que tu faria hoje se tu não tivesse ido tão bem na prova? E aí eu quero te ouvir e depois quero ouvir o Brian, porque o Brian já trabalha no banco, então ele tem uma bagagem muito grande para trazer para nós sobre isso. Boa. É, primeiro assim, dorme bem, né? Amanhã você vai descobrir se você foi bem ou não. Inclusive, a gente vai liberar aqui no GG para toda a galera aqui um linkzinho para você cadastrar a sua nota e você poder comparar a sua nota com os colegas, porque o ir bem depende da micro que você fez e da prova que você pegou. Como o Luquinhos falou também, eu também tive uma prova de presença bancária com um pouco fora da curva, matemática financeira vai ser sempre difícil, matemática vai ser sempre difícil para a grande maioria. Então, primeiro você tem que saber se você foi bem ou não. Agora, vamos imaginar que amanhã saiu o gabarito, você pegou o gabarito, olhou, cadastrou sua nota lá no GG, viu sua posição no ranking, falou, cara, acho que nesse não vai dar. Aí, o que você vai fazer? É a pessoa. qual que é o próximo passo, né? O próximo passo, ou você desiste, ou você sabe que esse é o caminho natural. Então, é isso. Se você quer realmente passar em concurso, você vai ter que tropeçar. Ah, mas eu conheço um cara que passou no concurso de primeira. Legal, eu também conheço esse cara. Só que, para cada cara que eu conheço que passa no concurso de primeira, eu conheço 20 outros caras que tiveram várias decepções antes de ser aprovado. Então, essa é a normalidade. Então, temos alguns ETs, a gente tem ET em tudo quanto é lugar. Aqui é um grupo de professores, são todos os ETs, né? Mas quantos professores o Lucas tinha de inglês, que era colega dele, e se formou em inglês, e não tem a capacidade que ele está, e não está onde ele está hoje. Quantos que a gente tem lá com o Brian, no Banco do Brasil, que são profissionais excelentes, que teriam capacidade de aula, mas não estão aqui. Então, você tem pessoas fora da curva, mas isso é, não é a normalidade. Então, levanta a cabeça, estuda com antecedência, né? A ideia do GG Play, que a gente construiu, o GG Play Banco, é isso, é estudar com antecedência, não é esperar o edital. No fundo, a gente ganha muito mais, porque a certeza que a gente vai ter dos primeiros aprovados, vai ser cada vez maior. Porque é muito difícil o concorrente, a gente fez isso também, porque assim, como não, o que os concorrentes fazem? É uma estratégia que a gente está fazendo, vou até falar um pouco mais, menos, porque os concorrentes, eles dão todos os cursos por um valor baixinho. A gente sabe que o curso é ruim, mas como o valor é baixo e é todos os cursos, muita gente compra. Muita gente acaba passando porque tem um volume com muitas pessoas comprando. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a nossa tropa de elite. Então, nós vamos com a nossa tropa de elite, onde os nossos alunos estudam com antecedência, pode liberar para um milhão de pessoas os cursos deles, porque não vai comparar com os nossos alunos, porque eles vão estar muito, muito mais preparados, um nível absurdo que a gente vai conseguir, por quê? Tempo, tudo é tempo de preparação. Então, o meu conselho é levanta a cabeça, descansa uma semana, volta para o batente, porque esse é o único caminho que eu conheço. Pois é, é sobre isso. Ô, Brian, acho que a gente não, nessa correria, eu acabei não te perguntando sobre a tua primeira impressão das provas, quanto aos retornos que tu teve dos alunos, grupo, Instagram, tudo mais, o que tu achou de nível de dificuldade, sobre as abordagens, eu vi que teve uma galera ali falando que tinha questões abordadas no pré-prova, mas tu também puder comentar um pouco sobre qual é a tua primeira percepção e também já engatando essa pergunta que a gente fez para o Ed, como trabalha no Banco do Brasil, o que tu faria nesse momento pós-prova do Banco do Brasil? Fala, irmão, vamos lá. Primeiro pegar gancho no que o Ed falou e assim, a gente se apega muito à questão das exceções, como o Ed falou, você pega assim, ah, o cara que passou de primeira e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas que entraram em concurso público é a galera que não desistiu, é a galera que persistiu. Quantos alunos a gente tem que fizeram a prova do Banco do Brasil em alto nível e que ficaram, não conseguiram passar no Bando em Sul e aí estudaram mais um pouco e conseguiram, vão conseguir entrar no Banco do Brasil agora. E eu acho que essa linha do GG Play para bancos reforça muito isso porque é um segmento que tem sempre muita oportunidade. A gente tem um desenho aí de caixa para vir dos bancos regionais, então é muito bacana você permanecer estudando. Voltando agora para a nossa parte específica de vendas, geralmente a Seis de Gran Rio costuma colocar ali uma, duas questões muito fora da casinha, como foi na prova do Banco do Banco do Brasil. mas pelo que eu tive de feedback, essa prova do Banco do Brasil mesmo tendo mais um modelo foi uma prova muito alinhada, muito alinhada com quem a gente viu, muito alinhada com pré-prova, então imagino que a gente vai conseguir aí até um número grande de alunos conseguindo gabaritar vendas, principalmente aí também, né, pelo show, muita gente comentou que caiu o ouvidoria, como a Tati falou, a questão do CDC que você abordou bem na questão de adesão, né, lá ontem, então foi o que a Lu começou falando de sensação de dever cumprido, eu acho que a gente mandou muito bem, né, é fruto de muito trabalho, é fruto de muito estudo da banca, e eu acho que isso se reflete nesse momento, nesses elogios dos alunos. Ô meu, isso é muito legal e é muito importante porque às vezes as pessoas vêm e falam do Zamba, falam da gente, eles vieram me falar agora no chat ali, depois eu abri o caixinho do Instagram, do jeito que eu tava vendo isso, falando, ah, pai Gui adivinhou a questão e tal, putz, mas não é adivinhar, né, o Zamba não adivinha a prova de português pela décima vez, ele não tem nenhum, pelo menos não que eu saiba, nenhum serviço de clara evidência. que durante a aula de ninguém a Fundação César Grand Rio ficou comentando no chat, né, só durante a aula de um professor específico que está aqui. Pois é, não, isso a gente vai ter que dar uma averiguada, mas eu tô querendo dizer que isso é... tu te preparar, estudar, pesquisar, entender quem tá fazendo aquela prova, ver como é que é um padrão de cobrança, eu nunca coloquei numa aula de banco, os concursos de banco colocam Código de Defesa do Consumidor, inteiro, Código de Defesa do Consumidor tem 200 artigos, eu nunca coloquei numa aula de banco, nunca coloquei a parte de discussão judicial, de ação coletiva, de defesa em juízo, nunca dei isso, e eu assumo esse risco porque eu nunca vi em uma prova de banco nível médio que tenha caído isso, então, estrategicamente, eu não tenho porquê eu ficar te dando esse conteúdo em 2, 3 horas que tu vai perder o tempo de ver outra coisa mais importante, mas tá previsto no edital, eles podem cobrar? Podem, mas nunca cobraram, então por isso que estudando a banca como a gente estuda, a gente consegue ter esse padrão e conseguir entender mais ou menos qual que é a previsibilidade, então por isso que ontem eu falei assim, olha, eu vou dar 10 tópicos aqui no meu momento curto aqui de meia hora, é óbvio que eu não vou conseguir ensinar esses 10 tópicos, eu vou só te relembrar, vou te revisar e vou te mostrar os pontos importantes, mas eu garanto que vai cair dentro desses 10 tópicos, porque foi isso que foram cobrados nas últimas 20 provas de banco, então tu está te preparando para um concurso de banco, isso é estudar a banca, o Zambelli faz isso muito bem, então por isso que mais uma vez, depois da prova, vem todo mundo e diz, o Zamba desenhou a prova, ela não é Zamba. Perfeito, deixa só para a gente fazer a nossa rodada, a nossa rodada aqui, deixa eu fazer uma provocação no nosso chat ali, agora vai ficar difícil até de ler o chat, mas eu vou fazer uma provocação ali, a Lu está querendo falar, vou passar a palavra para ela e depois para ti, Marcos que entrou agora, mas só uma provocação, qual foi o teu, ao longo dessa jornada aí de 2, 3 meses entre o edital e a prova, qual foi o teu professor favorito, comenta no chat aqui, qual foi o professor favorito durante essa tua jornada no Banco do Brasil, tá bom? Marcos, já te dou a palavra aí, entrou agora e só passar para a Lu, que a Lu estava aqui na fila antes para a gente fazer o nosso giro da bancada aqui, eu estou me sentindo o William Bonner aqui. Ele quer guerra, né gente? Ele quer guerra? Eu vou fazer um negócio legal aqui. Ele quer guerra demais. Tu quer apostar quem é que teve a maior nota no curso? Quer apostar? Não, não quero. Se ele quisesse guerra de verdade, ele ia fazer assim, ele ia colocar ali uma enquete de marcar para ver a quantidade de pessoas que ia votar, porque teve concorrente que fez pré-prova, aí disse que tinha 10 mil pessoas, quando colocou uma enquete, 10% das pessoas responderam, é muito estranho esses 10 mil, só para mostrar que são pessoas de verdade que estão por trás, não é robô no YouTube. Eu vou pedir para o Gabi criar aqui, vou pedir para o Gabi criar essa enquete aí, mas coloca só os professores que estão na live aqui, daí a gente pode tirar onda um com o outro, não precisa colocar a Tati que não está aqui, daí a gente pode tirar uma onda com o outro. Faz isso para nós, Gabi? Eu achei que o Gabi estava aqui, foi o dia que respondeu. Lu, fala aí. Povô, olha só, eu estou recebendo muita dúvida, e é a dúvida que aconteceu durante a prova também, sobre título. Como nós tínhamos combinado, como não havia nenhuma particularização no edital, a gente estava à mercê da prova. Eu dizia, vamos esperar a prova para ver se vai aparecer alguma especificação. E por comentários de alunos, em algumas duas provas eu consegui essa informação sobre duas provas, não havia comentário sobre a necessidade de inserção de título. Se não há, então é facultativo. Ninguém perde por colocar título, ninguém perde por não colocar título. A indicação que eu dei foi, se colocar título, é linha 1, título linha 2, meu filho, começa a escrever. Não deixa a linha em branco. Essa é a primeira observação. A segunda, que eu estou vendo um povo desesperado, não sei de onde que brota esse medo. Você tem umas teorias que conspiram contra, que é, Luana, eu perco o ponto por necessariamente não colocar uma citação na minha redação? Claro que não. A gente tem, a gente veio construindo isso durante o ano, durante o curso. Nós temos algumas formas de argumentar, de defender o nosso ponto de vista. Inserir uma citação é uma delas. Então, daqui a pouco, colocar um exemplo teu, e aí a gente conversou muito sobre isso no pré-prova, eu dei o seguinte exemplo, por exemplo, o tema subdeficiente. Supomos que você tenha convivido diariamente com um deficiente, com uma deficiência específica, e ali tu viveu algumas experiências que seria legal tu colocar, interessante colocar na tua redação. Ok? Pode. Exemplo? Só que, texto dissertativo é um texto que exige uma certa, um certo distanciamento. Então, a gente não pode botar uma primeira pessoa. Te afasta do cenário e movimenta isso como exemplo. Os deficientes, por exemplo, enfrentam tal, tal, tal problema. Esses problemas que tu tá movimentando são os que tu viveu com a pessoa, por exemplo. Só que tu tá colocando isso numa terceira pessoa. Isso é processo argumentativo. Explicar quais são os obstáculos, quais são os desafios, justificar por que que eles sofrem isso, isso é argumento. Não necessariamente colocar citação, tá? Só queria deixar o povo pra dormir em paz, tá, guris? Pro povo dormir em paz, essas duas observações. Show de bola. Fala, Marcos, Luciano, diretamente de Salvador. E aí? Como é que tá sendo esse feedback que tu tá colhendo aí do pessoal? Boa noite, gente. Vocês me ouvem tranquilamente? Sim, tudo certo. Te ouvimos bem. Maravilha. Antes de eu dar esse feedback, vocês deixaram a chuva aqui, viu, cara? Opa, que bom. Tá um temporal aqui. Tá um temporal aqui. Você não tem ideia, não, velho. Que bom que deu tempo pra gente ir à praia, né? É, tá um negócio sério. Mais um pouco aqui, não sei não se vocês vão conseguir sair de Salvador hoje, viu? Gente, vamos lá. Deixa eu bater um papo rápido aqui até mesmo pra tentar tranquilizar um pouco. Acho que Edgar já fez isso, né? Mestre Edgar. Que a gente falou muito ontem no Pré-Prova que em questão de matemática a Sérgio Granil ela tem muita coisa ainda da época que ela fazia vestibular. Então, ela joga no nível às vezes a matemática que é pesado, né? Que o cara que é muito bom em matemática ele às vezes se perde também. Se ele não tomar cuidado ele vai se perder. E aí ele transfere isso pra matemática financeira também. Então, qual foi o nosso lema ontem? Você precisa não zerar a prova de matemática. E aí eu tô vendo alguns comentários aqui assim, poxa, que é a questão de matriz e de sério que não tava uma questão tão difícil. E eu tô vendo aqui alguns comentários com muito cuidado que eu quero dizer isso muito parecidos com a época do Banrisul que a prova de matemática tava horrível. A prova de matemática tava horrível. E aí quando a gente olha depois, a gente vê que a prova não tava numa dimensão e aí eu tô falando isso com todo cuidado com todo respeito tirando toda a carga tentando tirar a carga emocional desse momento que você tá. Porque só quem fez a prova é quem sabe o que tá sentindo agora. mas fiquem tranquilos a gente vai fazer a correção dessa prova e vai trazer pra aqui pro GG pra que vocês sintam dizer assim olha, tá, tudo bem e se eu filmo a matemática o que é que eu vou fazer a partir de agora? Tá certo? O que é que a gente vai fazer a partir daqui? O que é que o GG vai me entregar além disso? Tá? Agora, tenha calma tenha calma porque assim você precisa de uma questão de matemática lá em financeira precisa de quantos vai ligar? Uma também, não é isso? E depois Só a minha Só uma, tá certo? Agora tem um detalhe aqui o comentário é de que a prova que foi feita aqui em Salvador pelo menos foi uma prova tranquila tá certo? Assim todo mundo saiu tranquilo da prova agora o comentário é que matemática e matemática financeira realmente estava um pouco além daquilo que eles encontraram no geral da prova aí vamos esperar vamos ver as questões que tudo que a gente tá falando aqui é sem as sem as questões tá trancado os guris eles estão ainda aí? eles estão ainda aí? então vai ficar com a gente tá, então olha só desculpa a gente tava deu uma falha pra nós aqui no áudio mas no YouTube tava tudo certo foi só pra nós acho que no nosso retorno a nossa enquete que a gente colocou agora aqui no chat que o Gil propôs ali só dá pra fazer com quatro alternativas então a gente vai fazer por rounds vai ser tipo round 6 primeiro round tá ali então comenta coloca qual professor que tu mais gostou mais teve afinidade mais te ajudou na prova é polêmica mesmo Azar pode colocar ali que já tá disponível aí no chat vamos fazer treta Lucas, Luana, Zambelli e Edgar são os primeiros quatro professores mas um cara que se destacou aqui que o pessoal comentou bastante no chat é o Márcio, né e aí o Márcio ontem de noite ainda falou cara, a prova de informática da Sesgran Rio é tensa tô estudando há um tempo aí pra ver se eu se eu dou um tiro mais forte do que nunca e parece que deu certo mas é o cara tomara que nunca nos abandone, né Zamba é, acho que depois de Salvador renovou ele confessou ele confessou que se garantir mais aquele sabe assim aquele circuito aquele negócio lá que a gente conversou a experiência do pré-prova completa bem conversadinho ele entra em todos Zamba eu botei o robozinho Zamba eu vi meu nome ali e me assustei cara eu acho que o pessoal entendeu assim qual é o pior professor foi disparado na frente obrigado vamos ver quem vão ser os meus adversários não, não tu não tá na enquete ainda Marcio eu, tu, o Gui a gente tá fora dessa a gente é a segunda divisão a gente tá na segunda divisão categoria de base ah tá, perfeito é, a gente botou não, pelo menos a gente vai pra colocar o Zambeli não tá com os grandões ô Marcio muita gente falou que Zambeli não vale concorrer Zambeli não vale concorrer ele tem o esquema vamos lá ele tem que pegar a prova inteira de português lá da prova a gente sabe o Rebora vai cair a casa dele, né Lucas vai cair a casa dele ai meu Deus vai meu Deus tomara que mas o papo sério agora uma coisa que chamou muita atenção é que as percepções elas são individuais e ai a gente consegue na coletividade das percepções trazer uma uma percepção mais geral e assim todo mundo dizendo que a prova de informática foi uma grande surpresa pra todo mundo que bom né Marcio uma surpresa positiva sim muito bom mesmo porque a gente tinha pelas duas últimas provas Banco do Brasil e Banrisul a gente teve provas muito pesadas e eu ouvi muito essa comparação bem melhor do que a prova do Banrisul então realmente a gente claro se preparou melhor e tudo a gente aprendeu como o Edgar também falou isso a Sesgan Hill em informática ela mudou muito do Banco do Brasil pra cá né pra agora antes era muito diferente eu falei muitas vezes isso em aula então a gente também está aprendendo junto com a banca a fazer uma prova com um edital gigantesco né assim vocês vão me dizer assim caiu tudo que estava no edital caiu tudo praticamente todos os itens do edital que são 45 questões então caiu tudo pelo que a gente viu assim pouquíssimo eu acho que powerpoint eu não ouvi nada mas caíram coisas específicas que a gente falou ontem não sei se alguém assistiu minha aula eu falei de Windows Hello que é uma coisa que ninguém sabe o que é caiu na prova então a gente teve eu acho que um nível de acerto do pré-prova bem interessante como falamos a gente não tem as questões ainda pra ver se o que eles cobraram do Windows Hello mas em geral foi muito legal mesmo é uma expectativa de ser uma prova muito complicada mas eu acho que eles pegaram um pouquinho mais leve ou o pessoal estudou um pouco mais estão falando bastante no chat que tu entregou a prova que estava bem bem desenhada que estava bem naquilo que foi esperado muito massa e lembrando a prova do Nordeste eu acho que o pessoal do Nordeste que está falando muito no chat porque a percepção que eu tive eu estou desde as 4 aqui conversando com o aluno é que a prova do Nordeste foi a prova mais acessível do Sudeste eu acho que um pouco mais difícil e a nossa aqui do Rio Grande do Sul eu acho que está no meio exatamente como a gente teve lá em 2021 são provas claramente com 3 níveis de dificuldade a gente vai olhar isso muito melhor depois antes de passar a palavra para o Zamba para ele falar um pouco mais da prova de português amanhã meio dia a gente já deve estar com o gabarito na mão então amanhã meio dia na nossa live clássica do meio dia a gente vai falar mais sobre a prova a gente vai disponibilizar o Forms para tu poder colocar ali como tu foi nesse gabarito preliminar porque é gabarito preliminar porque tem um momento que abre para recursos depois dos recursos tem o gabarito definitivo a gente inclusive vai analisar todas as provas e ver cada professor se teve possibilidade de recurso o Ed faz todo um estudo que a matéria dele é cheia de atualizações tem que ver a data digital então ele faz todo um estudo bem detalhado para ver ele se ferra um pouquinho mais para ver se teve alguma possibilidade de recurso a gente também faz todos os professores fazem esse trabalho então a partir do gabarito preliminar a gente abre para tu colocar a tua nota para a gente ter essa percepção de como está sendo um ranqueamento para ter uma ideia de ranqueamento a gente fez isso no Barrisul foi muito similar depois foi muito similar com o resultado final então a gente vai fazer isso também amanhã meio dia mas o Zamba fala mais um pouquinho sobre só uma coisa uma curiosidade aqui Edgar consegue me explicar essa curiosidade a gente tem 1500 pessoas participando da live e teve mil respostas no comentário alfinetada estranho né consegue me explicar isso como que uma live com 10 mil pessoas tem 500 respostas em formulário de perguntas e enquetes como é que você fala robô em inglês Lucas bot bot robô robô entendi olha o Ed sendo mais adequado ainda do que a minha resposta minha resposta foi a resposta padrão é robô mas ele já falou bot porque ele já já é íntimo né olha a igreja tem algo muito na jeve e jogando só dentro das quatro linhas para quem não entendeu a gente estava alfinetando outro curso meninos só para antecipar o recurso me mandaram aqui que ele a prova uma das provas cobrou sobre o CMN autorizar o funcionamento das instituições financeiras que foi revogado pela 179 de 24 de fevereiro de 21 né e aí o cara não deve ter visto isso aí então eu já tenho certeza de um recurso já por cima se realmente foi cobrado como passaram é contigo Zamba meu queria ouvir algumas coisas dos alunos aqui sobre a prova de português né e me lembrei assim dessa nossa jornada e o Ed vai lembrar disso também que quando nós entramos no mundo dos concursos de uma forma nacional se dizia ah porque aqueles os professores trazem muito macete e tinha todo um modelo no mundo que era de muito de uma coisa mais acadêmica assim né e aí hoje eu fico muito emocionado quando eu vejo o comentário das pessoas numa prova falando caiu a história do primo chato caiu a regra da Beyoncé caiu a regra do Subway caiu a regra todas as formas que a gente faz pra tentar deixar a matéria mais leve porque uma pessoa quando vai fazer concurso ela quer só mudar de vida ela não quer virar um professor de português ela precisa mudar ela precisa fazer da realidade dela uma mudança ela tem necessidade financeira ela tem necessidade de desejo de mudança ela tem vontade de criar um propósito novo de servir ao próximo e uma das coisas que a gente mais ouviu quando nós começamos nessa vida de concurso era ah mas tem muito macete lá naquele curso e hoje quando eu vejo as pessoas gabaritando uma prova de português que é uma das matérias mais complicadas a gente estuda português a vida toda e a gente não tem segurança pra responder uma prova e eu vejo as pessoas colocando isso eu tenho certeza que a gente nesses quase 15 anos trabalhando junto essa equipe aqui já mudamos muitas vidas por acreditar que a educação precisa ser leve e objetiva e que dê segurança pros nossos alunos fazer a prova e não por isso a gente não tem professores com titulação de por exemplo o Lucas que é doutorando o Ed que é mestre eu sou mestrando o Márcio é o cara que tem a maior quantidade de certificações na área dele no Brasil e nem por isso a aula precisa ser chata podem criticar os nossos métodos mas não podem criticar os nossos resultados aquele velho clichê deixa o Lucas falar ali eu digo que eu cheguei onde eu cheguei só porque eu fui o primeiro a ter coragem no Brasil a ensinar finanças sem ser com os terminhos de economês chato que todo mercado era isso termo economês e na verdade é um cara dando aula pra outro professor pra provar que ele é bom e não pro aluno a comunicação você entende isso muito melhor do que eu mas a comunicação não tem que ser como que você é ou como tua classe se comunica a comunicação tem que ser como o aluno na ponta vai aprender da melhor forma possível a gente realmente tomamos muito pau disso mas eu tenho certeza que quem tem dois neurônios sabe que na hora da prova canta um funkzinho responde a questão e chupa concorrente porque ele não vai ser um doutor em letras não vai ser um cara que vai sair dali ele não está aprendendo inglês pra ir pra fora do mundo e concorrer a um emprego lá fora ele não está aprendendo matemática pra ir pra academia brasileira de matemática e concorrer na olimpíada de matemática ele está aprendendo pra resolver uma prova e mudar de vida muito bem colocado Zamba o nome disso Zamba é democratização do processo de ensino aprendizagem que no nosso país sempre foi muito elitista então independentemente da titulação que o professor tenha ele não é um bom professor se ele não consegue se comunicar com o aluno então por exemplo o que eu escuto muito em inglês é ah meus alunos não sabem inglês então como é eles mesmos tem essa crença equivocada de que como eu não sei inglês não tenho como passar vou desistir do concurso eu não vou responder as questões cara e a gente tem que provar que esse processo tem que ser mais democratizado e é possível e tem técnica pra isso a brincadeira ela tem um fundamento né o pré-prova tem um fundamento exato elas não são aleatórias então a nossa formação enquanto professores é exatamente pra gente conseguir se comunicar de maneira adequada com as pessoas isso é ser proficiente em uma língua porque ser fluente e ser proficiente é outra coisa todo mundo aqui é proficiente naquilo que faz ser proficiente é você saber se comunicar de maneira adequada em determinados contextos nosso objetivo aqui é comunicar de maneira clara o que você precisa saber pra o fim específico de realizar essa prova então não precisa ser de um jeito chato não precisa ser de um jeito acadêmico até porque não é assim que é cobrado e o macete a música a brincadeira ela tem finalidade e tem resultado então isso é inquestionável né e pegando esse gancho de vocês e isso me faz pensar muito sobre quando a gente começou o GG eu e o Gil a gente dava aula em sei lá 10 cursos cada um dava aula a gente dava aula em vários cursos em várias cidades inclusive aqui pra quem não é do Rio Grande do Sul a região metropolitana é próxima questão de 30, 40 quilômetros a gente dava aula e a gente se encontrava nesses cursos enfim eu e ele dava aula em vários lugares e aí a gente quando criou o GG a gente teve essa ideia e mantém isso que é o seguinte a gente é concurseiro há mais de 10 anos os dois e aluno há mais de 10 anos e depois professora há mais de pelo menos 7 anos então a gente pegava o que a gente achava que não funcionava que os cursos faziam que a gente como aluno não gostava e a gente como professor via que não dava certo que não fazia o cara ir bem depois na prova e também a gente o que entendia fazer sentido como essa ideia que vocês falaram de uma linguagem mais informal uma linguagem mais próxima do aluno de mais pessoalidade de menos burocracia de menos terno e gravata e mais falar a linguagem que o cara entenda que a gente consiga se comunicar de uma forma que tu vai sair dali não um mestre em português não um cara que vai dar aula depois mas um cara que vai gabaretar a prova vai mudar tua vida vai mudar a vida da tua família então a gente fez questão e faz questão todos os dias de trazer isso pra dentro do GG o que a gente acha que dá certo que deu certo pra nós que deu certo nos cursos a gente juntou tudo e faz isso no GG a gente quando junto com o Ed também que tem uma história ainda mais longeva de preparação pra concurso público a gente pensou no GG Play bancos foi nessa ideia foi nesse intuito de que cara o cara que faz o concurso do Banco do Brasil normalmente ele vai fazer outros concursos de banco pra depois até mesmo poder escolher pra qual lugar que ele quer ele vai poder fazer o da caixa e depois poder escolher se ele vai querer o Banco do Brasil se ele ficou melhor numa micro mais perto da casa dele ou se ele ficou melhor numa micro mais perto da caixa ou se ele não passou e um passou em outro então ele vai seguir estudando as provas de banco elas normalmente tem um padrão muito similar olha a prova do Banrisul pra quem é do sul do estado e a prova do Banco do Brasil edital igual acrescentando apenas inglês e redação no Banco do Brasil então a tua bagagem ela já vem muito grande e tu consegue ter facilidade nessas provas seguintes então o GG Play Banco ele foi pensado estruturado encabeçado pelo Edgar e a gente estruturou junto aqui eu, o Gil e o Ed pensando exatamente nesse tipo de aluno no tipo de aluno que vai seguir estudando pra banco no tipo de aluno que já tem essa noção que eu não tinha quando eu entrei no banco de que certificação financeira é muito importante então a gente colocou as certificações financeiras lá pra tu já poder chegar no banco com a certificação financeira ou então se tu é de banco privado ou se tu quer banco privado também até ser aprovado no banco público pra tu já ter isso então o GG Play Banco ele nasce dessa ideia ô Betinho coloca por favor o slide aqui do lado que a gente passou lá no pré-prova e eu vou fazer questão de mostrar isso bem rápido só porque ele vai acabar daqui a pouco vai acabar meia noite e eu acho que a gente fala muito sobre isso quando a gente gosta tanto de uma coisa e a gente acha que faz tanto sentido a gente quer que a maioria de pessoas consiga ver também essa mensagem que se eu tivesse ali eu queria que alguém estivesse me falando isso porra é uma oportunidade isso é uma oportunidade tu vai ter acesso a um ano pra todos os cursos de banco e também as certificações financeiras tu só não entra em banco se tu não quiser porque se tu não entrar em banco público agora ou se demorar tu vai entrar em banco privado com uma certificação então isso é uma coisa que eu gostaria muito que todo mundo soubesse estudando 30, 45 dias tu consegue ser aprovado CPA 10, CPA 20 estudando 2 meses tu consegue ser aprovado ontem no pré-prova eu tive no final da aula uma situação muito boa que um aluno chegou em mim e falou assim Gui, em 2017 ou 2018 agora eu não me lembro eu tive um pré-prova contigo lá em Brasília contigo com a Tati os professores que estavam ali eu e a Tati a gente estava nesse pré-prova lá em Brasília que a gente deu aula eu e a Tati pro BRB eu fiz o pré-prova contigo eu fui muito bem na prova mas eu fui mal em redação bati na trave aí eu continuei estudando fiz certificações hoje eu sou funcionário do Itaú e eu vou fazer a prova do Banco do Brasil amanhã só que eu me sinto muito mais preparado do que eu estava antes até eu quero falar com ele depois pedir pra ele me chamar no Instagram pra ver como é que ele foi depois do gabarito e então olha que legal isso ele fez a prova do BRB estudou com a gente em 2018 comigo com a Tati ali naquela época e aí ele vai fazer agora o Banco do Brasil só que nesse meio tempo ele fez a certificação hoje ele é acho que gerente do Itaú e agora ele quer entrar no banco público olha que caminho legal esse é o caminho do GG Play esse é o caminho do GG Play Banco essa é a ideia do GG Play Banco tá aparecendo do lado da tela Betinho coloca pra mim por favor então no GG Play Banco só pra gente finalizar isso que a gente já falou um pouco mas só pra tu entender o que que é isso tu tem acesso a um ano a todos os cursos de banco e a todas as certificações que estão ali CPA10, CPA20, Ancora e Ceia tu vai ter acesso pra tu poder estudar e poder trilhar o teu caminho seja banco público ou seja banco privado passa mais um por favor Betinho até a meia noite a meia noite vai encerrar essa pré-venda e é por isso que a gente quer te dizer isso porque a meia noite esse valor não vai existir mais a gente pra quem já conhece um pouquinho do GG não faz tá a gente não faz a gente não faz desconto a gente não faz Black Friday a gente não faz desconto então esse valor de pré-venda só tá aqui só tá aparecendo aí pra ti não tá aparecendo no nosso site se tu sair da live tentar entrar no site depois não vai tá disponível no site a venda não no site a gente vai deixar o link aqui mas tu não vai ter acesso nele no site e o valor depois da meia noite primeiro que o curso vai parar de ser vendido em pré-venda ele vai voltar somente em maio o lançamento vai ser somente em maio num valor maior num valor daí de lançamento mesmo então isso é uma oportunidade pra quem fez o concurso do Banco do Brasil e aí amanhã quer já começar a trilhar um caminho quer começar a estudar pra Caixa pro Banco do Nordeste pro Banco Central tudo isso vai estar incluído no Lembrando né que a gente tá falando de um pré-lançamento então as aulas são novas as aulas que vão pro BNB são aulas novas então tu vai clicar ali ainda não tem todas as aulas do BNB porque o lançamento oficial vai ser em julho mas tu já tem todas as aulas do Banco do Brasil do Banco do Sul já tem as aulas da Caixa oi Ed o concorrente já tem todas as aulas prontas é o concorrente já tem um pacote lá com 50 mil horas de aula que tu não vai assistir isso nunca na tua vida aproveitando do último tudo desatualizado com isso mesmo bancário então se eu aproveitar lá tá tudo desatualizado é que às vezes o Zamba ele tem um texto muito legal que ele publicou uma vez que é sobre os acumuladores de conteúdo né eu estudei pra concurso durante muito tempo eu sou professor desde 2012 quando eu dava aula no curso que o Edgar montou lá e eu já passei em muitos concursos eu rodei em muitos também mas eu já passei em muitos e a gente acaba criando uma casca então o que a gente traz pro GG é o que a gente já filtrou do que deu certo e o que deu errado então a gente consegue direcionar e que bom que a gente consegue fazer isso de uma maneira que a gente consegue ajudar os nossos alunos e ainda assim fazer isso por um preço muito acessível porque tu pode parcelar em 10 vezes de cento e poucos pila no boleto cento e poucos reais tu consegue pegar emprestado é uma pizza com refri por mês sabe então vale muito a pena porque o concurso mudou a minha vida mudou a vida do Ed mudou a vida do Brian mudou a vida do Gui todos nós que somos concursados agora eu me exonerei mas todos nós que fomos concursados o concurso mudou a nossa vida e estar nessa reta final agora pensando o que eu faço da vida é importante né Ed o que o cara faz na vida hoje é um presente é um presente mesmo não é um pré-venda é um presente né porque olha só os concursos todos de banco mais a caixa que a gente vai colocar mais o Banco do André mais o Banco Central tudo lá e mais as certificações IPDS e IP20 ceia só a certificação ceia ela custa 1.500 reais né e quando vocês entrarem em banco seja público ou privado vocês vão precisar dessas certificações né as minhas certificações eram as certificações que estavam dentro da caixa dentro do Banco do Brasil dentro do Bradesco dentro do Santander dentro da XP ou seja não tem como vocês fugirem de mim vocês vão parar ou vocês vão pagar depois que virarem funcionário ou vocês podem investir na carreira de vocês e abrir esse leque né de quando passar no Banco do Brasil ou na caixa ou no BNB já chega grandão já chega certificado ou já procurar um banco privado uma cooperativa de crédito pra ir tendo uma tranquilidade financeira e estudar com mais calma pro concurso com as contas pagas né que essa é a grande ideia da sacada do que a gente tá fazendo né Perfeito Ô meu sabe o que eu acho que uma coisa que aproveitar que a gente tá nesse momento assim tá todo mundo muito cansado né tá todo mundo mas eu acho que a gente quando se fala em banco a gente pensa muito no Ed né a gente pensa muito nessa nessa referência nacional que é o Ed que é o cara que tem uma história que é um cara que prepara o cara antes do banco e depois do banco e queria aproveitar esse momento pra gente fazer uma um agradecimento assim e o parabéns também pro Ed por ter reunido todo esse time porque eu acho que o Ed foi o cara que teve nem vamos falar da carreira dele lá com a galera de banco que isso aí é o pai né é o pai mas assim acho que é o grande treinador assim do nosso time é o cara que conseguiu achar o talento do Lucas lá em Brasília o Marcos lá em conseguiu que o Lucas respondesse ele no Whats o Lucas responde só ele ainda não superou Lucas mas eu já superei e acho que que esse é um acho que é um mérito assim um talento que o Ed tem então aproveitar que a gente tá nesse momento hoje assim de dever cumprido e da gente já tá pensando na segunda-feira e também enfim Ed dizer que parabéns por mais esse talento que tu tem aí além de ser a referência é o cara Zamba sabe o que me orgulhou muito assim ter me orgulhado a gente comentou sobre isso no pré-prova esses tempos que a gente ficou que time perfeito né tu tem que falar um pouquinho mais alto Ed é sabe uma coisa que me orgulhou muito é olhar por exemplo nesse plano quando o Gil falou assim escreva o nome do professor que você mais gosta antigamente era Edgazambele Edgazambele era assim quando a gente começou cara agora é Edgazambele Luana Lucas Brian Márcio cara que loucura né então isso é o time a gente conseguiu eu acho assim muita experiência que a gente tem muito tempo que a gente tem eu acho que a gente tem disparado o melhor time que eu já tive pra trabalhar junto pra banco nunca tive um time tão completo quanto esse time tão bons profissionais em tudo não e pra mim só tem uma coisa Zambal que faz isso acontecer pessoas boas atraem pessoas boas entendeu então é uma questão muito mais assim de energia que eu acredito muito e a gente foi se conectando como uma pecinha e outra pecinha e a gente tem essa big picture Lucas que eu acho a coisa mais linda perfeita então sou muito feliz mesmo eu que sou muito grato a ter a honra de trabalhar com vocês que tri e o Brian também que chegou pessoas boas atraem pessoas boas é uma ótima frase chegou chegando também né que talento e eu achei muito legal que o nosso pré-prova ele tava com vários sotaques assim né Rio Bahia Brasília Goiás os gaúchos tô quase gaúcho tô quase gaúcho e aí o Lucas ainda tava me ensinando inglês aí misturou tudo é na verdade eu acho que o nosso próximo pré-prova tem que ser todo em inglês que aí fica tudo neutralizado né o que é que vocês acham eu sou super a favor sou super a favor I like it I like it eu tô vendo muita gente agora voltando um pouco a acalmar o coração dos concurseiros logaritmo em inglês logaritmo em inglês como é que é logaritmo em inglês ótimo aí viu só eu acho só na verdade que se foi em inglês o pré-prova tem que ser em New York né aí o que é tudo pra lá o que vocês acham não quer mais nada queremos não quer mais nada mas será que vai ter acarajá em Nova York é uma coisa lógica vai ser em inglês então você vai ser em Nova York voltando a responder um pouco do que os nossos alunos estão mandando na caixinha de perguntas e aqui no chat também o que se falou e aqui eu quero o cara que tem talvez de nós todos aqui o cara que tem mais experiência de sala de aula eu acho que é o Marcos Luciano né que é o cara que tá mais tempo ministrando aula chamou de velho chamou de velho chamou chamou sabe quanto tempo ele tem dando aula ele falou no pré-prova ontem 25 anos não é Marcos 28 anos 28 anos dando aula não isso já tem esse tempo né então assim tu dá aula 28 anos o Gil dá aula a 10 parece tá bem mais acabado eu não posso falar isso eu não posso falar isso eu falo por ti Marcos ao que eu queria dizer é que ele já tem ontem quando a gente tava brincando de fazer algumas adivinhações ele acertava todas que a gente falava porque o cara tem bagagem e uma coisa que eu queria comentar contigo Marcos é que tem muita gente comentando no chat aqui é que a gente tinha um milhão e meio de inscritos pra esse concurso mas uma abstenção muito grande né muita gente falando que faltou um monte de gente nas suas salas de aula isso é algo comum em concursos muito grandes né Marcos tem acontecido isso muito muito mesmo por exemplo na Receita Federal minha namorada fez a prova na sala dela aqui em Salvador metade não foi metade de uma sala de 40 pessoas isso vem acontecendo essa abstenção e hoje em dia assim as pessoas se inscrevem e simplesmente não vão às vezes elas ficam com medo de fazer a prova tem um receio muito grande de enfrentar tem gente que tem medo de fazer prova né de enfrentar uma prova sendo que assim a gente quando prepara um aluno pra uma prova né todos os discursos dos colegas aqui dos nobres amigos foram muito importantes que a gente tenta aqui no GG fazer com que o aluno quando assista uma aula ele entenda aquela aula por exemplo qual é a parte mais importante que eu tento fazer dentro de matemática é a interpretação não é só a questão de fazer conta porque se esse cara não sabe ler a questão e interpretar isso cria um problema seríssimo e aí eu tô com pessoas que são da área de linguagem que sabem muito bem do que eu tô falando e aí o que é que acontece esse cara quando ele começa a estudar começa a estudar cria um desânimo nele se ele não persistir mas a gente sabe que não tem como perseverar se você não for resistente você precisa ser resistente e aí começa a ter as abstenções aqui vocês sabem que minha namorada fez e ela disse que na sala dela faltou tem comentário aqui que teve sala com 34 pessoas que não foram pra sala não foram fazer a prova então essa abstenção eu acho Juliano que vem aumentando com o tempo ela vem aumentando então pode esperar aí uma abstenção grande pelo menos aqui eu acho que ela vai ser grande pela amostra que eu tô tendo no chat também muita gente faltou a prova a gente podia fazer uma pesquisa da abstenção aqui no GG que eu tenho certeza eu não tenho esse dado e eu não posso falar que tenho dado mas eu tenho certeza de que se a gente fizer a pesquisa a abstenção dentre os alunos do GG vai ser menor porque também tá relacionado ao quanto você se sente preparado ao quanto você se dedicou pra essa prova é um dado que tende a ser relacionado a isso e eu tenho certeza de que os nossos alunos além de estarem presentes na prova estavam presentes e bem preparados pra essa prova então é isso que dá a sensação de apesar de estarmos todos cansados e um domingo à noite nove horas da noite a gente tem a certeza de que o dever foi cumprido porque a gente também teve com certeza uma presença muito grande dos alunos na prova presença com firmeza presença com a certeza de que eles foram bem exatamente isso Lucas isso vai muito ao encontro do que a gente tava falando ontem Ed acho que é importante tu falar sobre isso sobre o quanto as pessoas começam motivada e depois acabam se desmotivando e finaliza o curso com poucas pessoas que assistiram todas as aulas né é isso aí é uma corrida assim o desejo todo mundo quer trabalhar no órgão todo mundo quer o sonho né trabalhar no órgão público ter estabilidade o Banco do Brasil que é excelente porque você entra com um bom salário uma boa remuneração mas você tem o famoso plano de carreira então você vai crescer vai ocupar outros carros o teu contra-cheque vai aumentar então todo mundo quer isso só que o problema é que pra conseguir você tem uma gama de trabalho né de plantio né e nem todo mundo tá disposto a plantar então muitas vezes a pessoa vai fazer concurso e ainda tá ancorada naquela coisa que o curso você faz ah eu sei um pouquinho de matemática informática eu sei mexer aqui vou fazer e não vai passar tem que se preparar quando ele vê a quantidade de conteúdo e a forma como os conteúdos são entregues é muita coisa ele começa a desistir e aí muito se inscreve não vai nem fazer a prova enfim né faz parte mas eu concordo com o Marcos que realmente tem aumentando bastante antigamente era em torno de 20 a 30% o número de pessoas que não ia fazer a prova hoje chega a 50% não muda muito se chegar a 50% que é gigante esse concurso de um milhão e meio vai pra 750 mil pessoas já tá mais fácil 750 mil pessoas pra 4 mil vagas então não vai mudar muito só que as 750 mil pessoas estão relativamente preparadas os que vão fazer a prova né então não adianta tem que se preparar e não adianta ficar contando muita gente faz isso né ai na minha sala faltou muita gente então vai ser mais fácil não vai ser fácil porque os que vão estão todos preparados show de bola vamos fazer uma rodada pra fazer as mensagens finais então só pra quem chegou depois do meio pra frente tá fixado aqui no link no nosso chat o link pra participar do GG Play Bancos onde tu tem acesso a todos os cursos de banco do GG mais certificação no valor de pré-venda exclusivamente até hoje a meia-noite clica aí no link que tu vai saber mais sobre isso e amanhã ao meio-dia eu e Gui vamos falar mais sobre a prova só que daí no Instagram do GG Concurso quem não segue ainda é arroba ggconcursos pontualmente há três anos a gente faz uma live segunda-feira ao meio-dia quem ainda não conhece sem falhar nenhuma fizemos carnaval ano novo reveillon todas as segundas-feiras nos últimos três anos a gente esteve juntos fazendo uma live ao meio-dia e amanhã não vai ser diferente então o link pra conhecer o nosso Instagram e já aproveitar pra seguir lá é arroba ggconcursos se tu não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube te inscreve porque pra nós também é bem importante tu te inscrever no canal porque faz com que a nossa mensagem chegue pra mais gente e é importante que essa mensagem chegue pra mais gente a gente tava antes de ir pra Salvador eu, Gui e o Zamba ficamos dois dias lá em Moura de São Paulo que é um lugar que não tem escolas não tem curso não tem faculdade a única forma que essas pessoas têm de ter acesso a uma aula top do Brian é pelo EAD o único jeito que o cara consegue assistir a aula do Lucas é graças à educação à distância então graças a essa democratização do ensino a gente consegue entregar uma aula do Lucas que é um cara top lá de Brasília por 10 vezes de 100 pila no boleto 100 reais no boleto pra um cara que tá lá no interior de Moura de São Paulo tá lá no Macapá comenta aqui no chat da onde que tu é pra gente ver aonde que essa aula que tá saindo lá da casa do Lucas de Brasília tá chegando porque eu tenho certeza que ela tá chegando em todos os estados da federação e não só no Distrito Federal de onde ele é então a democratização do ensino é algo que faz com que em 10 vezes de 100 reais 100 e pouquinhos reais tu consiga ter acesso a essas aulas mas já encaminhando então pro final eu acho que pode começar o Márcio foi o último a falar lá ele pode começar por ti Marcito o que que tu acha qual a tua mensagem final pra essa galera aí que fez a prova hoje tá meio desamparada Zamba eu acho que tu tem que pedir pra divulgarem aí a votação acho que vai ter que subir teu valor 46% de votos do Zambelli que isso amanhã eu tô vindo negociar o salário novo aqui tu tá louco ele já é caro eu tô um pouco por isso pelo amor de Deus olha meu Deus do céu não vou falar nada né Gui isso não vou falar nada né mantém 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 mas por mais um pouquinho eu e Gui já temos que entregar Antônio e Joaquim pra ele é só o que falta a gente tem que dar nossos filhos o Zambelli ele consegue perder as casas o cachorro na casa dele de tão grande que é a casa que ele mora ele tem um mapa pra achar contigo Marcito bom beleza então pessoal assim o fato é a gente precisa ver as questões pra julgar efetivamente o nível de dificuldade aparentemente a gente teve uma prova fácil uma difícil e uma média exatamente como a gente teve no ano passado tá então amanhã a gente vai gravar um vídeo explicando rapidamente cada uma das provas pra ter uma ideia de como a coisa anda e obviamente vamos ver se tem algum recurso alguma coisa que possa ajudar vocês tá na minha parte é isso galerinha grande abraço aí a todos parabéns obrigado por colocarem meu nome lá na lista dos melhores professores tá valeu Marcito obrigado obrigado também Altinho que é de Breves Marajó no Pará se eu não me engano esse aqui é um lugar que o cara consegue chegar só de barco uma vez eu fui pesquisar alguma coisa sobre isso gente do Amapá gente do Espírito Santo Barão do Triunfo no Rio Grande do Sul cidade da minha avó gente de tudo que é lugar Salvador que legal né então falando em Salvador Marcos Luciano qual a tua mensagem final pra essa galera aí primeiro eu tô vendo aqui o Chex velho tem gente de Ferro de Santana Malhada Bahia tá a galera aqui toda fazendo comentário a gente vai fazer os comentários as provas a gente vai fazer essa análise com cuidado mas vão dormir vão passar o dia deixa o momento passar porque a emoção vai tomar conta ainda e você precisa ter calma pra tomar as próximas decisões eu tô com vocês há um ano e pouco né desde a época do Concurseiro Live com o convite que o professor Edgar me fez que eu me sinto muito honrado e isso tem trazido muita coisa boa pra minha vida inclusive vocês né no meu rol isso me deixa aquece meu coração tá certo por vários motivos e alunos saibam que o GG ele trabalha em prol de vocês saibam disso o que a gente faz aqui é em prol de vocês porque os alunos às vezes entram em contato com a gente pelo Instagram pelas redes sociais e eles pedem assim com todo cuidado o professor tem como um aluno no dia você que é feriado tem como responder essa questão eu digo vamos lá peraí deixa eu chegar em casa primeiro então a gente está não quer dizer que a gente vai conseguir responder a todo momento mas sempre que a gente pode a gente se dedica de alguma maneira pra vocês então vão dormir ou vão fazer outra coisa vão jogar vão se preparar pra trabalhar amanhã mas se acalme que a gente vai ver as questões e a gente vai ver se tem algum recurso se tem alguma coisa pra ser feita mas tenham fé e acredito obrigado Marcos lembrando que se tiver recurso né Gui a gente tem o blog do GG que a gente vai postar que fica lá no site do GG a gente sempre posta lá amanhã a gente vai trazer as informações ao meio dia mas fica sempre no blog mas só pra fazer um agradecimento especial pro Marcos e Luciano a gente se conheceu pessoalmente agora nesse final de semana a gente já sabia que ele era um cara incrível mas pessoalmente tu consegue ter essa essa percepção essa empatia maior né puta cara tu é sensacional tu é um cara demais obrigado por estar com a gente a gente fica muito feliz muito honrado por tu ser nosso parceiro aí que essa nossa parceria dure bastante tempo obrigado meu Brian por critérios de sotaque agora de sotaque puxado quer deixar o teu recado final pra galera aí claro irmão é sempre um prazer né tá junto com vocês o que o Marcão falou né da preocupação que o time tem com as pessoas a gente é um curso de pessoas para pessoas a grande maioria passou pela estrada de ser concurseiro de fazer prova sentar a bunda na cadeira e estudar e a gente sabe exatamente o que é isso a gente sabe exatamente o que é estar do outro lado e eu acho que é por isso que a gente entrega o conteúdo dessa forma e é isso amanhã a gente dá uma olhada na prova como um todo tá só pra responder aqui irmão rapidinho que eu vi que muitas pessoas perguntaram no chat sobre uma matéria de vendas que são os 5 A's tá isso eu tinha alertado vocês que a banca ela gosta de modificar né pegar alguns temas que a gente estuda e colocar uma outra nomenclatura os 5 A's nada mais é do que o que a gente viu no curso como as etapas de decisão do consumidor que o cara não conhece o problema depois ele reconhece o problema depois ele toma a decisão de fazer a compra tá então provavelmente colocaram um termo estranho na prova mas na interpretação dava pra gente matar e a gente vai fazer essa análise da prova toda manhã e só pra fechar né como eu falei a gente é um curso de humano e a gente não usa robô então já que vocês deixaram tanto carinho pra gente não esquece de dar like também aí no vídeo tá bom sempre no Brasil ó beijão pra vocês já veio já veio no clima obrigado meu obrigado mais uma vez mais um professor que a gente teve o prazer enorme de conhecer pessoalmente até porque ele não responde no Whats né então pessoalmente um cara fora de série também parece que a gente tá rasgando seda isso mas não é é um cara fora de série a gente tá né merece né é verdade mas é um cara fora de série como pessoa como dando aula como dando aula é um showman é uma aula hipnotizante todos os alunos sem exceção são fã demais se não é a maior eu ainda não conseguia brilhar mas se não é a maior nota de avaliação com certeza é uma das maiores porque o cara é sensacional então meu mais uma vez agradecer em todo o nome do GG tu é foda demais obrigado por essa parceria e se quiser deixar os recados final aí gente muito obrigado né foi muito bom conhecer vocês foi uma pré-prova linda acho que todo mundo mesmo quem tava de casa conseguiu sentir a nossa energia foi uma sinergia muito legal muito importante eu tenho dois recadinhos finais aí nesse último momento pros alunos o primeiro é a gente controla aquilo que é possível e aí eu até postei isso no Instagram o melhor sentimento é o de paz é a paz de você ter a certeza de que tudo aquilo que poderia ser feito dentro da sua adversidade dentro da sua dificuldade que cada um aqui sabe a sua dificuldade sabe aquilo que foi difícil pra você mas dentro de todos esses pormenores que só cada um de você está assistindo é que conhece você fez o que era possível fazer e aí dentro daquilo que era possível você fez a sua melhor prova então essa paz é uma coisa que eu gostaria de deixar aí nos corações de vocês as provas serem diferentes por região se você estava em uma região em que a prova foi caiu exatamente aquilo que a gente falou no pré-prova parabéns brilhou demais tô muito feliz por você se você estava em uma região em que caíram coisas na prova que a gente viu ao longo das nossas aulas parabéns brilhou demais tô muito feliz por você e se você esteve em uma região em que a prova estava mais difícil na sua visão em que a prova estava mais interpretativa lembre-se de que você não mora sozinho aí não porque se o aluno do GG teve dificuldade se o aluno do GG achou a prova mais interpretativa mais complexa mais difícil imagina quem não é nosso aluno então se você teve dificuldade você está a um nível muito acima pelas aulas pela preparação que você teve eu estou com meu coração muito tranquilo e muito em paz eu queria passar um pouco dessa tranquilidade dessa paz pra você porque são coisas muito distintas e que a gente não controla pensa que tudo aquilo que você podia controlar dentro da sua adversidade foi feito e isso é algo que é indescritível no mais só deixar mesmo um beijão aí pra vocês pra essa equipe maravilhosa do GG para os alunos que são sempre muito carinhosos e contem comigo aí pra vocês precisarem todo mundo bilíngue aí até em um futuro próximo eu espero tá bom? Beijo Obrigado Lucas muito obrigado Ed como não podia deixar de ser vou deixar a última palavra pra ti pra fazer esse esse disclaimer final reforçando só que amanhã então meio dia a gente tem o nosso encontro pra falar um pouquinho mais sobre essa prova agora com a prova lembrando que daqui a pouco acaba faltam 3 horas pra acabar o GG Playbanks exatamente 3 horas então é uma oportunidade que nesse valor não vai aparecer de novo uma oportunidade de tu continuar estudando independentemente do resultado tu continuar estudando ou então se tu tem certeza que tu passou porque tu foi muito bom foi muito bem é uma oportunidade de tu ter acesso a certificações financeiras por um preço muito mais barato que se tu fosse pagar somente as certificações financeiras então é algo que realmente é uma oportunidade que a gente quer que todo mundo entenda isso e a gente faz questão só que como é prevenda hoje meia noite encerra então faltam poucas horas então Ed queria te deixar a palavra pra tu falar um pouquinho mais sobre esse momento agora de pós-prova e dar teu recado final e já responde o Douglas que tá no chat desde o início perguntando como é que tá o Selic e o Cetip obrigado obrigado tão ali burrito de saudade igual o Gil também o Gil mandou foto primeira coisa foi buscar o anãozinho dele aquele anão safado dele já mordeu ele já também e eu também fiz a mesma coisa né a nossa paixão a gente fica longe em casa mas também jogamos bola já andamos de bicicleta foi bem bacana já essa tarde vou dividir em três partes assim bem rapidinho primeira parte sobre a ansiedade da prova um pouquinho do que o Luquinhas falou e que cada um professor falou de maneira diferente mas no fundo o recado é o mesmo relaxa fique tranquilo já fez a gente não consegue voltar atrás mudar a prova se tu tá triste ou se tu tá feliz calma ansiedade amanhã a gente vai olhar o gabarito todos os professores vão olhar com calma teve prova mais difícil teve mais fácil eu vi alguns colocando uma coisa ah foi na região X não tem essa relação de região que é mais fácil ou mais difícil nós vamos analisar as provas a gente vai deixar disponível pra vocês possível recurso comentário pra que vocês possam fazer a evolução tanto a evolução de aprender um conteúdo novo e preparar pro próximo concurso ao comentar você vai aprender alguma coisa nova enfim mas também aquela evolução principalmente de conscientização de saber pode não ter dado pra mim mas eu não vou desistir olha, tô perto ou puxa acho que eu vou conseguir isso é importante tá então essa é uma primeira etapa a segunda etapa é justamente pra esses alunos os que tiverem condições financeiras de aproveitar aproveita a oportunidade invista na educação a única coisa que ninguém vai tirar de você é a educação todas essas pessoas que estão aqui são grandes professores renomados porque estudaram muito é a educação que os colocaram aqui e a educação é o caminho que a gente tá ofertando pra que você consiga um emprego nesse caso no GG Play Banco seja no banco público ou no banco privado então se você tem condição financeira invista na sua educação que esse é o dinheiro que ninguém te toma você não tem condição financeira tá no lugar certo porque nós também somos o único curso a dar tantas bolsas como eu falei só de certificação no ano passado eu dei mais de 16 mil bolsas as minhas apostilas estão de graça pra todo mundo estudar concursos GG também deu lá mais de 10 mil bolsas só do bebê se eu não me engano enfim então são muitas vidas que a gente tá ajudando mesmo aqueles que não tem condição tá bom então segue tua vida segue o seu rumo seja o GG Play Banco sem dinheiro se não tem vai atrás do teu sonho faz uma economia não pode não ter dinheiro e tá de iPhone também então veja o que é prioridade dentro da tua vida faça suas escolhas porque realmente escolhas são renúncias por último e sim acho que talvez mais importante ah só tô falando pros alunos também me siga prof.digarabreu no Instagram todos os professores aqui GG obrigação vocês seguirem pra saber sempre em primeira mão o que vai acontecer inclusive quando vai ter próximos editais aí e por último acho que o mais especial dos agradecimentos é pra vocês de fato né eu acho assim uma pelo tamanho da dedicação de vocês professores vocês funcionários que estão lá na empresa os que estão trabalhando de home office nos ajudando foi um final de semana muito intenso foi muito trabalho dentro de todas as nossas dificuldades o GG é um curso que tá em expansão já é disparado o maior curso do Rio Grande do Sul pelo trabalho que os meninos estão fazendo agora os meninos estão com esse desafio transformar o GG nos maiores cursos do Brasil e vem crescendo né concorrendo de forma leal de forma justa de forma honesta só os meninos sabem o que a gente passou esse final de semana enfim não precisamos nem comentar mas nós estamos aqui não pra incomodar nós estamos aqui para aprovar então eu quero agradecer de coração todo mundo que deu o seu coração ninguém não tem curso nenhum não tem dinheiro nenhum de outros cursos que vai conseguir reunir esse time esse amor esse sentimento essa família que eu acho que é o GG o GG conseguiu nesse final de semana nesse pré-prova despertar em mim aquela paixão que eu tinha em concurso que ficou muito adormecida por muitas coisas ruins que eu passei e alguns de vocês sabem dessas histórias de algumas decepções que a vida às vezes nos traz mas também se for olhar para o outro lado é muita hipocrisia você falar para os seus alunos que eles não podem desistir quando eles tropeçarem e você ter um tropeço ficar no chão e não levantar o GG me fez levantar o GG me fez voltar a ser o professor que eu sou voltar a ter a paixão que eu tenho em juntar esse time todo maravilhoso e foi sensacional o final de semana então só tenho a agradecer vocês de coração e dizer que eu espero muito e muito mais a gente repita isso porque eu sei que o resultado vai vir no listão de aprovados beijo, beijo muito obrigado valeu muito obrigado valeu a gente só tem a agradecer mesmo a vocês a todo o time de professores a todo o time de colaboradores o Betinho ele não vai em casa desde, sei lá faz uma semana que ele não vai em casa o pessoal que estava todo junto com a gente lá, Rode, Joãozinho todo mundo que foi incansável nem vou falar da Diana porque é chovendo molhado mas a gente vai encerrar com vocês aí no Zoom então vamos ficar entre nós três aqui para dar a mensagem final obrigado por terem participado conosco obrigado pela disponibilidade e aos nossos alunos que possivelmente tem algum tipo de recurso das matérias de vocês a gente vai postar a partir de amanhã na verdade amanhã é o gabarito provisório assim que a gente tiver o gabarito definitivo a gente vai postar para que a gente tenha a resposta aí aos recursos obrigado meninos valeu Zamba o nosso fenômeno do português está aqui né então o Zamba ele resolveu vir aqui presencialmente né Zamba para tomar um chimarrão com a gente a galera que está no resto do Brasil tem gente aqui no chat que tu viu né de tudo que é lugar né que louco que louco né fala aí Zamba que essa mensagem final agora que estamos só nós três aqui não tem mais ninguém a gente podia ficar a noite toda aqui no dia a gente tem a gente tem assunto para a noite toda né não podia sabe que eu eu queria agradecer assim a nossa equipe né os três que chegaram aqui o Brian o Lucas o Marcos a nossa equipe que já trabalha muito tempo juntos a galera que está na frente das câmeras a galera atrás das câmeras e e o carinho de toda essa galera no chat essa galera que está indo lá no meu Instagram a galera que faz os meus cursos de questões comentadas os meus cursos de português completo que eu tenho lá no meu site a galera que acredita no meu trabalho vocês não tem noção de como é louco isso para um cara que resolveu fazer letras para um cara em que toda a família dizia não para dar certo só tem um caminho tem que estudar para fazer medicina e aí hoje num domingo depois de atravessar o Brasil depois de dar aula receber esse carinho e esse apoio de vocês dizendo porra cara lembrei da regra do Itaú lembrei da regra da Beyoncé e essas coisas que eu acredito demais que é a educação todos os professores aqui do GG mudaram a sua história a partir da educação e como eu disse na nossa live se a gente está fazendo concurso é porque a gente tem um porquê então eu queria que nessa noite independente do resultado a gente lembrasse desse porquê do que nos colocou nesse mundo dos concursos do que nos fez chegar aqui e a gente seguir sempre a mesma frase que é a que me trouxe até aqui não desiste vai dar certo um beijo para todo mundo contem com a gente sempre e tamo junto monstro que demais tem muita gente pedindo pré-prova no DF quando sair o edital da Caixa quando for publicado o edital da Caixa a gente vai lançar uma enquete para perguntar onde a galera vai querer o pré-prova prova a gente vai fazer algum aulão depois o pré-prova assim como a gente fez no Banco do Brasil mas eu queria agradecer além de todo o time de professores agradecer a vocês que estão aí conosco tem quase mil pessoas 800 e poucas pessoas que estão tentando dar um rumo diferente para a vida muitos dos que estão aí conosco passaram os que estão aí no chat agora passaram outros tantos não passaram e eu recebi muitas mensagens de gente dizendo olha só eu fiz a prova eu senti que eu não fui bem mas eu senti que eu estou no caminho isso é legal sabe a pessoa entender e aceitar o processo eu falei lá no pré-prova que a dor ela é inevitável mas o sofrimento ele é opcional tu pode pegar essa prova agora e fazer como a gente já viu e o Gui está de prova que a gente tem inúmeros alunos que rodam numa prova lá em 2014 2015 e não esperam isso não esperam isso continua a vida inteira falando daquela prova que reprovou porque eu fui injustiçado porque o banco chamou menos gente do que deveria ter chamado porque não sei o que porque não sei o que não consegue virar página não consegue virar página tu fica sofrendo com isso para sempre a dor de ser reprovado ela é inevitável mas o sofrimento de ser reprovado não é inevitável a partir de amanhã uma nova página está se criando na tua vida uma página em branco que tu tem total condição de construir uma história muito linda a dor de ser reprovado no concurso ela é inevitável tu vai sentir isso aí hoje tu vai ficar triste mas a partir de amanhã o sofrimento ele é opcional não precisa sofrer tem um cara que hoje além de amigo é nosso professor aqui no GG que ele é o exemplo assim mais claro do que do que fazer depois de uma prova ele em 2017 ou 18 não vou acertar o ano ele foi reprovado no concurso da PRF ele no outro dia sem saber de quando ia sair o edital ele começou a estudar de novo pro concurso da PRF era o sonho dele ser policial rodoviário federal passaram acho que 3 anos depois 3 anos depois teve um novo concurso ele tava estudando ele foi reprovado em 2018 e essa história ninguém me contou ele era colega do Gil na Nassuzete ele saiu da prova no domingo reprovado segunda-feira voltou a estudar sem nem saber quando ia sair edital 3 anos depois o novo concurso da PRF ele foi o quarto colocado geral de mais de 400 mil inscritos quarto colocado geral hoje ele é a PRF muito feliz e muito realizado então é sobre isso é sobre isso né é sobre isso é sobre aceitar o processo entender que tudo isso que tu tá passando é transitório tudo isso que tu tá passando é inevitável e tudo isso que tu tá passando tu tem que passar tu tem que passar pra dar valor no dia que tu vê o teu nome no diário oficial e mentaliza aí quem vai ser a pessoa que tu vai ligar se vai ser pra tua mãe pro teu filho pro teu pai pro teu irmão pra quem que tu vai ligar pra quem que tu vai dar essa notícia eu pessoalmente a primeira pessoa que eu fui lá quando eu fui nomeado no concurso dos meus sonhos meu filho já tinha nascido foi pro meu filho que eu fui lá contar quando eu fui aprovado ele nem entendeu nada porque ele tinha um ano na época mas eu fiz questão de contar pra ele eu disse pra ele ó tua vida tá resolvida tu nunca mais vai passar dificuldade porque um concurso ele vai fechar a porta da pobreza pra ti então sejam bem-vindos a nova etapa da vida de vocês Banco do Brasil é uma página que virou e contem conosco e com o GG Play Bancos aí pra próxima página da tua vida se vai ser BNB se vai ser Caixa se vai ser Bacen tu escolhe mas a gente vai estar junto contigo independente do que tu escolher tá certo? era essa a minha mensagem final foi lindo então de novo só agradecer a todo mundo agradecer aos nossos professores nosso time os alunos e quem acredita na gente é muito importante isso a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade aqui no nosso pré-prova teve simultaneamente mais de 7 mil pessoas ao mesmo tempo vendo além do presencial praticamente lotado lá na Bahia a gente é um curso que iniciou aqui no Rio Grande do Sul hoje a gente é espalhado pelo Brasil inteiro mas que putz é uma infinidade de gente que acredita no nosso trabalho que acredita que a gente tá dando ali o nosso melhor pra ajudar a pessoa a mudar literalmente de vida então agradecer também a todo mundo que acredita e que confia e quem confia na gente essa frase aqui faz muito sentido pra nós olha a frase que tá escrita não sei se vai conseguir ler daí mas a sorte ela sorri pra aquele que tá preparado então a sorte ela nunca nos pegou dormindo né a sorte ela vai sorrir pra quem tá preparado isso é muito importante beijo no coração de todo mundo e a gente se vê amanhã meio dia a meia noite de hoje pra se matricular no GG Play não adianta vir no chat amanhã na live como é que ele vem qual é a voz que vem ai Gil Gil eu gostaria muito de uma última oportunidade ontem de noite eu dormi não e inclusive quem tem GG Play ele tem um desconto de 70% nesse valor porque o Gabriel vai ter acesso às certificações tá quem tem GG Play e se tu tiver qualquer dúvida chama a gente no Insta do GG é só logar tá é só logar se tu tem GG Play ou Carreiras Mangárias loga no site do GG e aí entra lá pra comprar o curso que daí já vai ter o desconto automático ou quando comprar o curso coloca o teu e-mail do GG Play que vai ter o desconto automático 70% não adianta me mandar mensagem amanhã Gil eu dormi depois da live e não consegui comprar esse cara é um inglês eu acho é um inglês com sotaque é um inglês com sotaque beijo qualquer dúvida chamem no Insta do GG ou nos nossos Instas pessoais falous valeus é um inglês com sotaque 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 E aí